Abertura 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 Exterator Exterator Oopii 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 Obrigado. 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 Brinquendo. Obrigado. 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 Amém. 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Mães gols 0.1 Chos 23.50 Brancudinho Mães gols 0.1 Lívia Mães gols 0.1 Chos 23.50 Chos 23.50 Brancudinho Mães gols 0.1 Chos 23.50 Chos 23.50 Teak E00 Teak E00 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 26, 5 e 4. Chastro, Chastro, Chastro. Aplausos 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 Boa noite. 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 Obrigado por assistir. O que é o que é o que é o que é o que é? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Boa noite. 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 Aplausos 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 Salva! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Obrigado. 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 Boa noite, Boa noite. Aplausos 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Ser Ted auserek o O a O gol do Itaias, Vistava, Hrácak, a tên de Strat, Jensmey Daniel. O melhor do All-team, Slováquia, panor do Novo Sojan, Lívia Kednava. Temporulinho, Vigar, Oskar, Vistava, Hrácak, a tên de Strat, Lívia Kednava. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA